Mas senhor Rivanildo, como é que você faz um negócio desse comigo, senhor Rivanildo? Fazer o que, dona Neide? O senhor que tinha pego meu dinheiro, senhor Rivanildo. Seu dinheiro? Sim, estava nas suas coisas o meu dinheiro, que tinha sumido. Nas minhas coisas? Como eu não mexo nada a 30 mil? Agora estava o patrão, encontrou o meu dinheiro nas suas coisas. E o senhor sabia que ele vai lhe permitir? O patrão achou o dinheiro nas minhas coisas? Como assim? Estava nas suas coisas o meu salário, que ele me pagou. E me desculpa eu lhe dizer, senhor Rivanildo. O patrão já me demitiu, viu? Diz que o senhor não falecesse por aqui mais nada. Ele me demitiu, dona Neide? Ele me demitiu sim, senhor Rivanildo. O senhor vai mexer nas minhas coisas? Mas dona Neide, por amor de Deus do céu, dona Neide, eu não peguei nada seu não, dona Neide. Sim, eu pego meu dinheiro que o meu patrão achou, meu salário, nas suas coisas. Ah, meu Deus do céu. O que foi que aconteceu? O senhor já está na rua, que ele demitiu. Vai lá, vai simbora, pode simbora.